Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como recuperar fotos apagadas da guixeira do Google Fotos. Se você perdeu uma foto, excluiu uma imagem e não sabe o que fazer, assista esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como restaurar novamente essas fotos, mesmo que elas foram apagadas permanentemente. Mas antes, claro, se você é novo por aqui, eu já quero te fazer um convite. Clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo! Bem pessoal, você vai ter que estar acessando o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai ter várias opções aqui de vários arquivos que você pode recuperar. Se você rolar a tela aqui, vai ter várias opções. Você consegue recuperar fotos apagadas do Google Fotos. Por aqui você também consegue recuperar vídeos do Google Fotos. Você consegue recuperar fotos do Google Drive. Inclusive, por aqui tem como recuperar fotos apagadas da lixeira do Google Drive. Então você vai pegar e vai clicar aqui, desmarcar tudo. Vai rolar a tela e vai marcar essa opção, Google Fotos. Você vai rolar a tela lá embaixo e vai clicar nesse botão Próxima Etapa. Aqui pessoal, ele vai estar mostrando aqui o método de envio. Ou seja, ele vai estar enviando um link de download para o seu e-mail. Aconselho que você deixe assim, dessa forma. E vai estar mostrando aqui também o tipo e tamanho de arquivo. Como vocês podem ver, está marcado aqui zip. Está em arquivo zip. Eu aconselho vocês deixar dessa forma em arquivo zipado. Porque assim você consegue extrair e descompactar com qualquer descompactador de arquivos. O Google Fotos no PC. Feito isso aí, você rola a tela e vai clicar aqui. Criar arquivo. Se você quiser recuperar arquivos do Google Fotos, inclusive se você também estiver tentando recuperar vídeos do Google Fotos que você apagou, que você excluiu, vai demorar um pouco, tá? Para não esperar o download aqui, não tem como recuperar o que foi excluído da lixeira, tá pessoal? Esse é o processo para a gente recuperar aí as nossas fotos apagadas do Google Fotos. Somente por esse site tem como recuperar fotos apagadas da lixeira do Google Drive e também do Google Fotos. Aqui, pessoal, vai ter essa opção de fazer o download ou gerenciar exportações. Se você quiser, você pode fazer o download dos seus arquivos quando você receber o seu e-mail. Ou então, você já pode clicar aqui, ó, fazer o download e você vai fazer o download dos seus arquivos. Se o seu arquivo for dividido em mais de duas, três, quatro, aonde tiver escrito fazer download, você vai clicar. Como o meu dividiu em duas partes, eu vou clicar aqui nas duas partes, ó, fazer download e fazer download. E pronto, pessoal, depois que o download foi concluído, você vai selecionar aqui no zipado, vai clicar com o botão direito e vai clicar aqui, ó, extrair aqui. Pronto, pessoal, ele já extraiu. Pode ver que ele criou uma pasta. Basta você clicar duas vezes aqui nas pastas. E pronto, pessoal, você já conseguiu recuperar fotos do Google Fotos. Olha o tanto de fotos aí, ele conseguiu recuperar. E como você pode ver, é muita foto mesmo. Então é isso, pessoal, se você não sabia como recuperar fotos apagadas da lixeira do Google Fotos, segue esse passo a passo que eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela com mais conteúdo aqui do canal. Vou ficando por aqui, valeu, falou, até nosso próximo vídeo.